Essa música aqui, essa música aqui é um murro grande no coração, Michelle Andrade Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando, eu só com um beijo dou o troco Cês sabem que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Vem, vem Você com raiva me atacando, eu só com um beijo dou o troco Cês sabem que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Vem, uh Michelle Andrade falando de amor Mete chão a ti Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Cês sabem que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando, eu só com um beijo dou o troco Cês sabem que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo, a bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, a manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louco de beijar sua boca e te amar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba Tô com saudade de ti, deixa louco de beijar sua boca e te amar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba Que swing é esse? Michelle Andrade Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo, a bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, a manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louco de beijar sua boca e te amar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba Tô com saudade de ti, deixa louco de beijar sua boca e te amar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba Baby I was getting a photo with the body, me go Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade It's gonna make me feel the way it's all Baby You already know, you already know Essa é a idade Eu tô invocada com esse danado do lado do gerador Ele tá jogando fácil, eu tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocada com esse danado do lado do gerador Ele tá jogando fácil, eu tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce divisão, sobe divisão Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão Pra te provocar eu faço tudo te olhando E chorou! Desce divisão, subo divisão Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão Vai, Michelle Andrade Michelle Andrade Mais conhecido como swing, filho Chama Eu tô invocada com esse danado do lado do gerador Ele tá jogando fácil, eu tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocada com esse danado do lado do gerador Ele tá jogando fácil, eu tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce divisão, sobe divisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão É o swing da Michelle É o swing da Michelle Desce divisão, subo divisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão E pra te trocar eu falo Estourou! É pra tocar no paredão Chama! Vai, Michele! Você me pediu Pra não te deixar Mas eu te deixei Você implorou Pediu pra eu ficar Mas eu recusei Vacilei Te perdi E ela te encontrou E te roubou de mim Eu quero de novo Seu beijo gostoso Só que já tem outra Tem outra Eu quero de novo Sua cama bagunçada Mas tá ocupada Ocupada E agora eu pego com a saudade mal curada Oh, saudade curada pra maltratar Michele Andrade É assim, ó Vacilei Te perdi E ela te encontrou E te roubou E te roubou de mim Eu quero de novo O seu beijo gostoso O seu beijo gostoso Só que já tem outra Tem outra Eu quero de novo Sua cama bagunçada Mas tá ocupada 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 E agora eu pego com a saudade mal curada Oh, burro grande no coração Vem ver Michele Andrade Michele Andrade Mete short Michele Andrade Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai E seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que o nosso spega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Vem ver Vai Michele Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai E seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que o nosso spega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Vem, vem Vai Michele Essa música que é um muro grande no coração Uh! Michelle, entra a ver Vem, vem Tá vendo aí Ele já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ele tá encostando Sabe que sou louca E sem coração Mas quando ele liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Daí Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor Ele dispensa balados, amigo, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor É o swing É o swing É o swing da Michele Vem, vem Mete o shot Tá vendo aí Ele já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ele tá encostando Né, bebê Sabe que sou louca E sem coração Mas quando ele liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E daí? E daí? Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor Ele dispensa balados, amigo, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor Ele dispensa balados, amigo, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, vem! Ele roda a sina de beira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, vem! Pichelle Chama Métixote Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi! Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu Aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você Ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi! Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu Aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Peixe muito pra você Ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que isso vai passar Achei que ia morrer de amor Que não ia superar Sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Michelle Andrade Garantindo a sofrência É bom demais E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar Sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Michelle Andrade Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Você sai daqui Leve suas coisas Que a partir de hoje Você vai sumir A tua família Vai te dizer Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Não vou ser tua mulher Se quiser vá Morar no cabaré A partir de hoje Você não tem mais família Pode ficar Com as suas rapariga A partir de hoje Não vou ser tua mulher Se quiser vá Morar no cabaré A partir de hoje Você não tem mais família Pode ficar Com as suas rapariga All the time Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Você sai daqui Leve suas coisas Que a partir de hoje Você vai sumir A tua família Vai te dizer Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Não vou ser tua mulher Se quiser vá Morar no cabaré A partir de hoje Você não tem mais família Pode ficar Com as suas rapariga A partir de hoje Não vou ser tua mulher Se quiser vá Morar no cabaré A partir de hoje Você não tem mais família Pode ficar Com as suas rapariga All the time My, my, my Isso, e que é esse Michele Andrade Fora! All the time My, my, my All the time Uh! 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 Fora! Música nova Michele Andrade Vem, vem! Vem, vem! De tanto apanhar Meu coração Resolveu não bater por ninguém Não tô te desejando mal Mas não dá pra desejar o bem Que façam com você O que cê fez comigo Não é querendo me vingar Quem fere o coração Também será ferido E a sua hora vai chegar Quando quebrar a cara Do jeito que eu quebrei Vai implorar pra voltar comigo Outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Quando quebrar a cara Como eu quebrei Vai implorar pra voltar comigo Outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Eu não voltarei Michele Segure o muro grande no coração De tanto apanhar De tanto apanhar Meu coração Resolveu não bater por ninguém Não tô te desejando mal Mas não dá pra desejar o bem Que façam com você O que cê fez comigo Não é querendo me vingar Quem fere o coração Também será ferido E a sua hora vai chegar E a sua hora vai chegar Quando quebrar a cara Do jeito que eu quebrei Vai implorar pra voltar comigo Outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Quando quebrar a cara Como eu quebrei Vai implorar pra voltar comigo Outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Eu não voltarei Ei bebê Quando quebrar a cara Nem flore, viu? Eu não voltarei Michele Andrade Você ficou em mim Dentro de minha alma Feito uma tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardada Nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardada Nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Bota aí no sonho Bota aí no sonho de Michelle Andrade Vai Bota, 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 bota Eu Mete o chate Levei ela pro meu castelo Pra conhecer minha pegada Ela empinotizou com a raba embrasada Ela senta Violenta Essa raba Tem disposição Vem, vem! Swinga, vai, filho Michelle Andrade Vai, Michelle Vai, Michelle Vai, Michelle Meu castelo Pra conhecer minha pegada Ela empinotizou com a raba embrasada Ela senta Violenta Essa raba Tem disposição Eu tô, eu tô, eu tô, desparada Me aborrajar, me chuveu Andei na tua, solta Tua porta Apareceu Ela subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Ela subiu, subiu Ela subiu, subiu Eu tô, eu tô, desparada Me aborrajar, me chuveu Andei na tua, solta Tua porta Apareceu Ela subiu, subiu Biu, biu, biu Desceu Ela subiu, subiu Biu, biu, biu Ela subiu Ela subiu Biu, biu, biu Desceu Ela subiu Biu, biu, biu Ela subiu Desceu Eu tô, eu tô, eu tô, desparada Me aborrajar, me chuveu Andei na tua, solta Tua porta Apareceu Ela subiu Biu, biu, biu Ela subiu, biu, biu Biu, biu, biu Ela subiu Descendo Paredão Já tá tremendo Quero ver o grave Batendo Sai do meio Satisfaction Satisfaction Baby Vem, vem Desliza e vem Sentando cê vem Acho sexy Vem, vem Desliza e vem Sentando cê vem Acho sexy Todo dia é dia Tô cheia da ousadia Enxigada provocante Só não vem bota quebrante Hoje eu vou dar o talento Eu vou descendo Paredão Já tá tremendo Quero ver o grave Batendo Sai do meio Vem, vem Desliza e vem Sentando cê vem Acho sexy Vem, vem Desliza e vem Sentando cê vem Acho sexy Vai! Vai! É o swing É o swing Da Michelle Michelle Andrade Tu quer forró? Quer? Quer? Toma! Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Sentar concentrado Vai! Você quer sentar concentrado Ficar concentrado Sentar concentrado Mete short Vem, vem Vem, vem 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 Eu tô no bailão Com o copo na mão E ela tá de longe Chamando atenção Eu tô no bailão Com o copo na mão E ela tá de longe Chamando atenção Sentar concentrado Chama! Chama! Você quer sentar concentrado Sentar concentrado Sentar concentrado Vem, vem Vai, Michelle! Vai, Michelle! Essa aqui é bom demais Com o rosinha Vê se não faz mal A seu ninguém Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Sentar concentrado Vai! Você quer sentar concentrado Ficar concentrado Mete o shot Vai, Michelle! Ficar concentrado Eu tô no bailão Com o copo na mão E ela tá de longe Chamando atenção Eu tô no bailão Com o copo na mão E ela tá de longe Chamando atenção Sentar concentrado Chama! Você quer sentar concentrado Segura o grube! Sentar concentrado Ficar concentrado Vai, Michelle! Vai, Michelle! Ficar concentrado É bom demais, bom demais É o swing da Michelle Andrade É peirado Ela vem fazendo a posição, jogando assim Em cima do paredão, dançando esse foz Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Ai, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Ai, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Eita Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Que? Ela vem fazendo a posição, jogando assim Em cima do paredão, dançando esse forrozinho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Eita, faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Eita Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Vai, vai Vai, Michelle É o suíço da Michelle Michelle Andrade Vem ver Ela vem fazendo a posição, jogando assim Em cima do paredão, dançando esse forrozinho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Faz a pose Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Eita Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Vai, vai No swing E nenhuma delas E a gente se completa Você já visitou E quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal Que tal a gente ficar Se você beijar Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar direto, amor Mas eu sou a pessoa certa Vai, Michele Aô, um burro grande no coração Quando eu cheguei na farra Puxando meu paredão As amigas estavam lá Na maior agitação Eu aumentei o volume Sem autorização Pra mostrar o som do meu grave E tomba com esse forrozão Atenção Preste bem atenção Então vamos aprender Eu quero aprender Me ensine Tá bom É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É, é hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É, é hora de descer até o chão É, é hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum E a outra no paredão Ela é imunizada, ela Ha, ha, ha Michele Andrade Quando eu cheguei na farra Puxando meu paredão As amigas estavam lá Na maior agitação Eu aumentei o volume Sem autorização Pra mostrar o som do meu grave E tombar com esse forrazão Atenção Preste bem atenção Então vamos aprender Eu quero aprender Me ensine Tá bom Ju É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É, é hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão É, é hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum A outra no paredão De paredão eu entendo, viu? Eu chego e desço até o chão, bebê Vai, vai, vai Se entrega na putaria Me jogou no lixo Mas esqueceu que na lixeira Estava escrito reciclável Negotiar Toma, toma, toma Toma, toma Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Chama 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 Mete o shot Mete o shot Vai, Michelle Yeah and it somebody Esquival Vai, girls Só tem mulher gostosa É o reduto das poderosas Não tem ferreco Não tem fofoca Se tiver forró, é mulher até umas horas Vem, vem! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Chama! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem, vem! Vem, vem, vem Vai que vai, vai que vai A menina estourou, então vamos tomar uma As negas já tão chegando, os paredão já tão tocando A menina estourou, então vamos tomar uma As negas já tão chegando, os paredão já tão tocando Tô na rua, meu celular, vrima Michelle Andrade, mais conhecido como sorrido Tô na rua, meu celular, vrima Tô na rua, meu celular, vrima Vai Michelle, tô na rua, meu celular, vrima Será sim? Vrima ou não vrima? A menina estourou, então vamos tomar uma As negas já tão chegando, os paredão já tão tocando A menina estourou, então vamos tomar uma As negas já tão chegando, os paredão já tão tocando Tô no galhata, tô no meu celular Vriba, prr, prr Eu falo, o que é isso? Nego, chora, prr, 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 prr Nego, chora, prr, prr, prr Tô no meu celular Fight short Prr, 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 prr No swinguinho, no swinguinho Vai, vai, chama, fio Chora, prr, 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 prr Nego, chora, prr, prr, prr Prr, 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 protuga o meu celular Vriba, prr, prr Vriba no vriba Prr, 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 prr Prr, 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 prr Prr, 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 protuga o meu celular Eu já falei, né? Michele Andrade Mais conhecido como Swing Fee Ahn, Swing Michele Andrade É Cozuma Vai Michele O grave faz E a bunda dela bate Bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate Bate, 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 bate A Michele tá tocando e vai começar o combate A Michele tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vem, vem, vem Acompanha o grave Mete shot O grave faz E a bunda dela bate Bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate Bate, 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 bate A Michele tá tocando e vai começar o combate A Michele tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vá, tá tocando e vai começar o combate Acompanha o grave Acompanha o grave Vem ver Acompanha o grave Metchote Que swing é esse? É o swing da Michele Metchote É pegado Que? Swing Michele Andrade Ha 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 Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplonar Ela já falou e mandou esplonar Que vai chifrar, 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 chifrar Será que? Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Vai, 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 vai Chifrar, 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 chifrar Vai, vai, vai Será que? Segura o grube Que swing é esse? Michele Andrade 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal